Música Olá, meus amigos, eu sou o Mágico do Brás Especial e no programa de hoje eu vou falar sobre o Mansalto Superman. Eu trouxe aqui as edições 24, 25 e 26 ou 47, 48 e 49. Aqueles dois números que acho que só confunde mais o leitor do que outra coisa. A ideia foi bacana, mas acho que não sei se funciona. Quando eles zerarem de novo, eles vão colocar três números um atrás do outro? Vai saber. E enfim, essa revista do Superman, bem, qualquer revista mensal agora, tanto da Marvel quanto da DC, a Panini voltou para os mixes. Mixes que estão, de certa forma, funcionando. Eu gosto, na verdade. Eu sei que tem toda essa polêmica, mas eu gosto do mix porque permite que outras revistas sejam, que vários títulos sejam publicados. Por exemplo, aqui em Superman a gente tem Superman, Action Comics, são as duas principais do personagem, mas também tem Legião dos Super-Heróis. Se isso fosse publicado numa revista mensal, não sei o quanto conseguiria ter vazão, o quanto conseguiria vender Legião dos Super-Heróis, por exemplo. Ou então, uma revista, uma história aqui que está solta dentro do título, que é Aurora Leviathan. A Aurora Leviathan faz parte desse cenário paralelo que o Brian Michael Bentes está fazendo, fez no universo DC. Eu nem sei se ele terminou direito lá nos Estados Unidos, porque ele já não é mais exclusivo da DC, mas são histórias que ele vinha trazendo para desenvolver o cenário de espionagem da editora. E enfim, traz tudo isso e pensando no formato de encadernados, como estava acontecendo, eu não sei como que iria ser publicado. Em especial esse Aurora, porque a Aurora foi publicada nos Estados Unidos com edições especiais dispersas e não concentradas como um arco, como uma saga normal. Enfim, em Superman, Action Comics e Legião dos Super-Heróis e esse Aurora Leviathan, a gente vai acompanhar no fim, São quatro histórias, são quatro arcos que foram compilados nesses três números, que são revistas do início desse ano. Bem, vamos por partes. A gente começa com o Superman, com o arco verdade. Ele foi publicado entre as edições 20 a 22 da mensal, ou da quinzenal do Superman nos Estados Unidos. Desenhos do Ivan Reis, principalmente, depois o Kevin Maguire faz a última edição. E essa revista toda do Brian Michael Bendis não nem precisa falar o autor. Bem, nas edições anteriores, o Clark, cansado de mentir sobre sua identidade secreta, resolve revelar ela para o mundo. Isso causa um caos, um caos completo na vida de algumas pessoas e na confiança das pessoas comuns em relação ao Superman. Meio que revelar a identidade, ela conquistou mais confiança por parte de algumas pessoas, mas conquistou a desconfiança por parte de outras. Foi um 8 ou 80. E aí, no meio disso tudo, ele vai para o espaço. Vai fazer o grande encontro entre várias sociedades, vai criar um tipo de ONU cósmica, que é bem aceita pela Legião dos Super-Heróis, que faz uma participação especial na edição passada. O Super-Boy, o John, na verdade, o John Kent, o filho do Superman com a luz, ele é uma peça fundamental para a criação desse tipo de ONU dos planetas unidos. Porém, isso vai trazer também uma certa, não sei se é inveja, alguma coisa assim, no Mongo. E aí o Mongo, a gente vê aqui já pela capa, ele cai matando em todo o mundo, querendo acabar com os planetas unidos, destruindo cada um dos líderes que estão todos reunidos lá. E, bem, a edição vai se desenvolver com uma batalha campal entre o Superman e o Mongo. O Superman tenta evitar que o Mongo seja morto, ao mesmo tempo que precisa manter a união entre os planetas. Enquanto isso, no planeta Terra, principalmente a partir do Estrela Diária, que é o jornal que tem rixa com o planeta diário, a gente acompanha uma certa inveja, assim, putz, o Superman e o Clark eram sempre a mesma pessoa. Então, qual a ética do Clark fazer reportagens e lançar primeiro, lançar as manchetes, fazer essa, antes, lançar as reportagens antes de todo mundo? Pois é, isso é complicado mesmo. Porque, basicamente, se a gente for analisar, o Clark, ele estava fraudando, ele estava criando entrevistas e algumas das reportagens que ele fez, algumas das investigações. Porque, quem garante que não é ele que cria a invasão alienígena em Metrópolis, só para ter uma matéria para vender jornal? A gente, leitor, sabe que não foi assim. Quem faz isso é o Gladiador Dourado. Mas, o resto da população não sabe disso. E agora, sabendo do Clark, o Superman sendo a mesma pessoa, isso gera desconfiança. Uma desconfiança que vai levar, inclusive, ao FBI, conversar com a Lois e falar Olha, agora o seu poder é grande, a sua responsabilidade é maior ainda. Principalmente depois que vaza um vídeo, não sei como vazou o vídeo, provavelmente vai trabalhar isso mais para frente, mas do Superman fazendo aliança com esses planetas, sendo o representante da Terra. Mas quem elegeu ele como representante da Terra? Esses são os questionamentos que são levantados. Aqui está a gente do FBI questionando a Lois Lane. Enfim, esse final do arco, do arco verdade, eu tenho que dar o braço a torcer. O Benz conseguiu tornar um pouco mais complexa a situação que, inicialmente, eu achava extremamente inocente da ONU espacial, da criação dessa ONU espacial. E de que super bem, sabe? Essa complexidade a mais que ele criou, torna isso mais crível. A gente vê que o grupo, essas sociedades, elas querem se unir, mas elas não estão necessariamente preparadas para essa união. A união, a manutenção dessa condição de planetas unidos depende de um esforço contínuo de paz e de aceitar as diferenças entre esses povos, muitos deles em guerra há milênios. Então, achei interessante. Eu acho que essa ideia de falar que a união é uma construção que deve ser conquistada diariamente, e ela pode ruir a qualquer momento. Ela foi bem trabalhada. Melhor trabalhada agora no final do que no início do arco. Depois, a gente vai para esse Aurora Leviathan. Ela vem aqui na edição número 47, né? 24 barra 47. E o evento Leviathan, eu já comentei sobre ele, ele foi publicado dentro da revista Superman e dentro de uma minissérie à parte, mas que faz parte tudo junto. Ao invés de trabalhar com o Superman, que é o que o Bendy está fazendo, ele acabou com todas as agências de espionagem boas e más do universo DC, num grande cataclisma, onde o grupo conhecido como Leviathan foi o responsável, inclusive de cooptar várias dessas pessoas para o que agora é o Leviathan. E é isso que a gente vê, terminando com a revelação de quem é o grande vilão. Não sei se é vilão por enquanto. Ele é vilão, mas ele tem um ideal um pouquinho diferente. E a revelação desse líder do Leviathan é feita no final da saga do evento Leviathan. Aqui a gente vê uma continuidade. No evento Leviathan, foi criado um grupo de personagens investigando quem acabou com todas as agências de espionagem. Essas pessoas são reunidas mais uma vez nessa edição, quer dizer que vai ter uma continuidade. Esse grupo vai manter a investigação para descobrir o que o Leviathan quer fazer. Ao mesmo tempo, o Leviathan, que é considerado um grupo terrorista, ele agora é da Markovia. Então ele se transformou num país, ele faz parte de um país. E qualquer ataque que ocorra contra eles vai ser um ataque contra um solo, um país autônomo. Aqui são os personagens que vão compor esse grupo contra o Leviathan. Essa história é interessante, mas ela faz muito mais sentido, faria muito mais sentido se fosse publicada logo depois do evento Leviathan, talvez no mesmo encadernado. E eu entendo que o Bendis, ele queira plantar essas sementes ao longo do tempo. E é interessante que isso ocorra, porque a gente percebe que o mundo, ele continua a se mover, apesar do leitor não estar vendo o que está acontecendo. Não é... Ele quer dar vida ao universo descer, de forma que as coisas tenham continuidade, mesmo que as histórias não sejam contadas sobre essas coisas, essas pessoas, esses grupos. Então é interessante isso. Porém, é tão pulverizado, a forma de publicação acaba sendo tão pulverizada, que o leitor acaba se perdendo. Eu já não lembro mais exatamente o que foi o evento Leviathan. O leitor norte-americano, então, que viu isso em partes, deve ser mais complexo começar a aprender a compor esse quebra-cabeças. Então, não sei se foi a melhor estratégia, mas eu entendo o porquê de elas terem sido feitas assim, tematicamente interessante. O ritmo se perde, mas a temática é interessante. Em seguida, a gente vai para a Action Comics. Aqui a gente vê o Superman e a Liga da Justiça enfrentando a Legião do Mal. O desenho é do John Romita Jr., que em geral eu gosto do Romitinha, do Romitinha, mas aqui ele estava com uma preguiça enorme, acho que... Inclusive, ele desaprendeu a fazer uns desenhos. Sabe, olha só esse grod. Isso não é um gorila. Eu nem sei o que é isso. Isso é, no máximo, um yeti. Mas, enfim, essa história vai mostrar um ataque da Legião do Mal em Metrópolis. A ideia era matar o Superman, fazer um ataque conjunto. Além da Legião do Mal, tem o Leviatã também e tem a Névoa Rubra, que é uma personagem meio controversa que a gente não sabe exatamente. Ela é mais uma justiceira e que não sabe exatamente para que lado que ela vai pender. Do lado dos heróis tem a Liga da Justiça e a Justiça Jovem. Se for ver pelo lado do roteiro, é um roteiro bem simplório. Tem um monte de pancadaria, tem traição, umas traições e até umas motivações que beiram o inocente, o bobo, que não te convence, não convence nem o personagem feito de papel e tinta. Tornando tudo muito inconsistente, como se o roteirista tivesse o saco cheio de escrever, não tivesse a fim. Porém, por outro lado, a gente tem a primeira aparição, a primeira parceria desse Superman com o Connel, não Conner, o Connel, que é o Conner Kent, o Superboy Havaiano do universo pré-Flashpoint. O Superboy de Jaquetinho ou qualquer outro nome que você queira dar que voltou à vida depois da série da Justiça Jovem. E esse encontro entre os dois personagens é interessante porque, bem, inicialmente a gente tem aquela confusão cronológica total que esse Superman é o Superman de Schrödinger. Ele é, ao mesmo tempo, o Superman pré-Flashpoint e não é o Superman pré-Flashpoint. Existem elementos, não existem elementos e é simplesmente, o roteirista chegou e simplesmente aceita. É isso. E nesse caso, ele não lembra desse Superboy, ele não conhece mesmo. E beleza, vamos tocar a vida e é assim que funciona a narrativa. E é legal, esse primeiro encontro funciona, o Superboy, ele também está conhecendo esse mundo, porque não é o mundo dele, definitivamente não é o mundo dele, e aí ele está se adaptando a esse novo universo que ele acabou de chegar. No próximo arco, vai ser um arco específico sobre o Superman e o Superboy. Eles vão estar juntos, vão conversar. Tem um nome, é o próximo arco de histórias, é a Dinastia El ou alguma coisa assim. Eu estou com esperança, principalmente porque eu gosto do Superboy. Gosto também do Superman, mas o Bands no Superman está me dando coceira. Enfim, para terminar, as Action Comics foi a da 1019 a 1021, e para terminar, a gente tem a Legião dos Super-Heroes, que, bem, a gente vai acompanhar as edições 3 a 6. A arte é do Ryan Sok e do... ou Ryan Sook e do Travis Moore. E é uma arte legal, é uma história... é uma história caótica. A Legião dos Super-Heroes, ele é um grupo com trocentos personagens, onde você não consegue dar foco em quase ninguém, onde tem personagem que é simplesmente um easter egg que aparece num quadro e depois desaparece. e, bem, é esse caos completo que o roteirista tenta trabalhar com vários núcleos diferentes e, ao mesmo tempo, não consegue trabalhar com núcleo nenhum. A gente começa com o John levando o Damien para o futuro, que, logo, em seguida, tem a mente completamente apagada e levado para o passado de novo pela Saturnia, porque talvez ele tenha se transformado num Hitler Junior segundo um dos legionários e não é legal ele ficar no futuro. E, além disso, a gente tem a história do Tridente do Aquaman que foi roubado e o pessoal tem que procurar. Tem o alienígena que chega na Terra e que ele quer tirar satisfação. Ele é líder, né? Ele é o rei de um planeta e aí o Monel bate nesse cara e esse cara desmaia. Aí o Monel se transforma num novo líder desse planeta porque é um planeta completamente bélico. Depois o John dá porrada nesse cara e esse cara desmaia também e fica tudo muito confuso. Tem a aparição de um Lanterna Dourado. Não sei se é nessa última edição que é o Lanterna Dourado que é um conceito até interessante mas não sei nem se ele vai ser trabalhado ou se é só mais um personagem dos legionários que apareceu nessa edição depois nunca mais vai aparecer. E o principal mesmo é que o John aprende um pouco sobre a origem dessa legião dos super-heróis. E eu acho que a parte mais interessante porque é a parte mais de uma narrativa mais contínua que dá pra entender o que está acontecendo. Enfim, não sou muito fã da legião embora ele tem um caos divertido. Dá pra aproveitar simplesmente pela narrativa frenética que o Bentes trabalha nessa legião dos super-heróis. Mas se você quiser ler por causa do roteiro não sei, fica um pouco chato fica um pouco confuso porque são vários elementos e eles nem são tão bem trabalhados assim. Enfim, essa é a revista do Superman. No fim, durante a leitura parece que eu me diverti mais do que falando pra vocês eu acho que tem pontos fracos em cada um dos títulos seja no Superman seja em Action Comics seja em Legião dos Super-heróis mas tem pontos positivos. Eu acho que o maior ponto positivo é que o Bentes ele consegue trazer um ritmo interessante pras histórias. Ela é fluida tirando a Aurora a Aurora Leviathan que existe essa quebra mas por causa da forma que está sendo publicada a conta gotas todas as outras histórias são interessantes em especial a história do Superman que está trabalhando sobre essa verdade ele ter revelado a identidade dele e também trouxe essa complexidade maior para os planetas unidos. Disso eu achei isso foi o que eu achei mais interessante nessas três edições. Mas é isso vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o seu papel do Presso no Facebook me sigam no Instagram no arroba o Presso Galdi onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas lá no Instagram Fortaleza Aquântica entra no Spotify no Anchorade procura lá vocês vão ver esse podcast que eu faço com amigos meus e outros convidados sempre tem convidado diferente a gente discute sobre quadrinhos cinema, séries e qualquer coisa afins e é isso tem o link na Amazon compras pela Amazon ajuda muito o canal Superman essas revistas Superman é possível encontrar lá tem as comic shops vocês comprarem nas comic shops mais próximas nas lojas especializadas mais próximas das suas casas nas bancas de jornal vai ajudar muito para manter esse mercado mais saudável e também tem a loja da Panini mas eu não aconselho a loja da Panini não porque não funciona porque eu compro lá também mas porque comprando pela Panini não me ajuda em nada só comprando pela Amazon é isso e bem compartilhe com a gente com vários comentários até mais e bons quadrinhos não Vamos lá.